E pra quem ama desconto, promoção e preços de arrebentar está no ar o nosso bloco especial da campanha Mês da Primavera. Pra você fazer economia e aproveitar descontão. Vamos dar uma olhada? Copos.com são 10 mil itens nessa loja. E a promoção da semana? Você vai comprar agora o faqueiro Hércules. São 42 peças por R$ 229,90. Pode pesquisar, você vai comprar na copos.com. É muito barato. Convite especial, 50 anos de sacada pizzaria com promoção pra você. Olha só, de domingo à quinta-feira, o rodízio com 50 sabores de pizzas, entre doces e salgadas, com preço especial. De R$ 78,00 por R$ 65,90. Faça a sua reserva, aproveita. Amor a Baby, claro, no mês da primavera a campanha continua. Quanto mais você compra, mais você ganha. Comprou R$ 3 mil, R$ 100,00 de bônus. R$ 5 mil, R$ 200,00 de bônus. Comprou R$ 10 mil, R$ 500,00 de bônus. Pode chegar até R$ 2.500,00 de bônus. Vamos comprar tudo num lugar só. É tudo na Amor a Baby. E tem promoção especial aqui nas Óticas Felipe. Olha só, visão simples com Transition. Armação Philippe Five. É marca exclusiva. A partir de 10 parcelas de R$ 59,90, aproveita. É Óticas Felipe. Quem vem sempre economiza muito bem. Na Baipac você encontra mais de 6 mil itens pro seu restaurante, lanchonete, padaria, supermercado ou até pra sua casa. Venha fazer economia. Nessa semana você tem PF32M com 100 unidades. Branco ou preto, só R$ 53,00. Tô falando que você faz economia. É Baipac. Viu só quanta oportunidade? Só que tem muito mais pra você conferir. Foram apenas alguns exemplos. Abre a câmera aqui no QR Code e confira muito mais ofertas feitas especialmente pra você. Abre a câmera aqui no QR Code.